Oi, gente, e o vídeo de hoje é o primeiro natalzinho do Davi. O primeiro natal, o primeiro dia 25 de dezembro. O primeiro dia 24, no caso, hoje, né? Porque hoje vai ser na virada que vai ser o Natal. Exatamente. O primeiro dia 24 do Davi. E esse vídeo tá tipo um foguete. Zum, pum. Esse dia é muito, muito, muito especial. Vamos dar um zumzinho aqui na roupinha dele. Olha que Papai Noel mais lindo. Lembrando, gente, que essa roupinha aqui é a segunda opção. Porque a primeira, ele soltou uma explosão atômica. Pra vocês terem uma noção, eu não posso nem mostrar pra vocês como é que ficou a roupa. Porque a roupa tá simplesmente, tipo, cheia de cocô. Aí a gente passou a reserva, né, mamãe? Que é essa de Natal. Só tem um problema, mamãe. Porque agora são nove e meia da noite. Olha só. Nove e quarenta. Nove e quarenta e cinco. Então, tipo assim, né? Tá no horário de... O Davi dorme em quinze minutos. Quinze minutos eu vou estar mimindo, gente. Então, tipo assim, a gente vai dar pra... Provavelmente vai mostrar pra vocês, gente. A ceia, os preparativos, os enfeites. Eu acho que tem Papai Noel de três metros lá fora. Então, tipo assim... Exatamente. E também como ficou tudo. A gente mostrou que a roupinha do Davi acorde. A gente mostra pra vocês também. Só que a gente acha difícil ele acordar. A não ser que a gente venha dar mamar pra ele e tudo. E aí a gente mostra pra ele, gente. Então, tipo assim, provavelmente o resto desse vídeo vai ser um pouquinho sem o Davi. Assim, porque ele tá na hora dele dormir, gente. Tipo assim, ele vai dormir agora e vai acordar, tipo assim, oito da manhã. Mas não se preocupem, gente, porque tem o Natal do almoço do dia vinte e cinco. Exatamente. Então, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Então, bora começar, porque esse é o primeiro Natal. Ei, ei, ei. Tá falhando? Tá falhando? Isso foi você, irmão. Não, close nos nossos pezinhos aqui também, né? Olha isso aqui, gente. Lilo estentos. Olha os pezinhos. Ah, meu Deus, que coisa mais fofa. Agora a mamãe vai botar ele um pouquinho no peito pra ele se esquecer, né? E tá a sonequinha dele. Sim, gente. Então, a mamãe vai botar ele pra dormir. Daqui a pouco a gente volta com vocês pra mostrar toda a decoração lá embaixo. Como é que tá as coisas, como é que tá o clima, como é que estão as pessoas e etc. É Natal, você tá assim? Você tem uma calça? Não. Da vizinha, acabou nem o menino. Antes, tá aqui. A Emily tá pronta, tá, gente? Vamos avaliar aqui o luto dela. Não, parece que é bota. Isso não é bota, é um tênis. O meu é muito melhor, vai. Compara aqui, não. Compara aqui, compara aqui. Gente, olha aqui. Muito melhor, muito melhor. Deixa eu parar uma. Eu faço um? Pode. Olha aqui, gente. Tem vários presentes, eu vi todos, não tem nenhum com o meu nome. A gente já deu o seu. Tem presente, Emily. Deu presente? Estamos esperando o outro integrante aqui dos Rosa chegar, né? Porque ele tava de vez. Esse aqui tá todo mundo... Não chegou ainda, mas por isso não chegou. Oh, oh, oh. Ué, cadê o Léo? Tem que pegar aqui porque o Léo sumiu. Olha aqui. Olha o que o pai do Calma fez. Olha o que é que... Ele fez um marca de netão na margem. O meu sogrinho fez, gente. Não parece. Ó, o sogrinho, ó. Gente, olha isso aqui. Ele fez um coração no melão. Nossa. Sogrinho. E agora cadê o seu namorado? Pra foto oficial. Estamos esperando o namorado dela pra foto oficial agora, gente. Depois a gente voltou com o resultado. Aqui, aqui, aqui. Não ajudou muito, gente. Bora. A foto, gente, tá lá no... Na nossa rede vizinha. Aqui, pode falar. Não, não. Pode falar. Pode falar no Instagram, irmão. Tá lá no Instagram, gente. Seis horas e meia depois. Galera, a gente acabou não conseguindo gravar a ceia, o momento de jogos, nem o momento do Mgokuto. O jogo foi tudo uma coisa em cima da outra, gente. Falhamos como na Tigers. É, assim, na questão de gravar, mas a gente tem que vir falar uma coisa pra vocês. Teve uma confusão. No Mgokuto. Ó, gente, eu deixei minha sogra sem presente. No Mgokuto. E o meu tio ganhou dois presentes no Mgokuto. Tamo junto, tio Carlos. E a gente queria falar, mãe, que nós sentimos muitíssimo, muitíssimo. E a gente vai recompensar e comprar outro presente pra vocês. E amanhã... Não, pra vocês não, né, gente? Pra minha mãe, no caso. Não foi por mal, só grimeu, eu juro. Eu quis fazer o Natal perfeito e nem deu certo. Ficou perfeito, gente. Vocês vão ver amanhã a decoração gigantesca que tá aqui, que tá linda. A gente vai mostrar amanhã e de manhã, que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. E o Papai Noel... Eu também vou estar com condições, gente, porque eu tô muito triste. Não precisa ficar triste. E, gente, o Papai Noel gigante que a gente tinha, tinha estragado. E o meu mozinho com o pai dele arrumaram hoje. Então eu fiquei super hiper mega feliz que eu criei esse Papai Noel e tudo. Ninguém tava conseguindo arrumar e eles conseguiram arrumar. Então amanhã eu vou ficar muito feliz de mostrar pra vocês toda a decoração completa. E a gente... Eu não vou falar que a gente vai mostrar o almoço de Natal, porque provavelmente a gente não vai. E o da vizinha também tá dormindo. A gente já tá tudo acabado. Aí agora a gente vai pegar e dormir também. Quer saber? A gente vai mostrar o almoço de Natal sim. A gente vai mostrar o almoço de Natal sim. Se ele não mostrar, repete o que ele acabou de falar. Exatamente. Agora pronto, mozinho. Vamos dormir? Ah, tá lá, maquiada sim. Ah, você tá com carinha de dia de acabada. Ah, eu tô acabada. Ah, tá cansada. Sim, e a gente não ganhou no jogo. Pra ajudar. Então, gente, boa noite. A gente volta com vocês amanhã de manhã pra mostrar o seu possível da decoração. Tipo um foguete. Sim. Oi, gente. Amanhecemos já na manhã do dia 25. E a gente vai mostrar agora a decoração. Pera aí, mamãe. O que é que tá acontecendo que você tá de dinossaurinho? Ai, gente. Isso é trapace. Nossa, gente, ela tá se vestindo de dinossauro. Se puder vizinho, tipo, só querer ela hoje. Não querer mais ninguém. É isso mesmo? Não. Não, nunca seria, né, mozinho? Nunca vai ser uma tática. Eu nunca vou fazer isso. Davi, ele ainda nem tá com esse discernimento e tal. Mas ele tá mimindo, ó. Ah, mimindo, né, gente? Vamos, ó, continuar com essa decoração. Enquanto o Davi mostra, gente, vamos já começar pela decoração. Enquanto o Davi mostra? Davi, você vai mostrar a decoração? Ai, não. Quando o Davi dorme. Ah, tá. Enquanto o Davi dorme, o que acontece? Vamos mostrar a decoração. Eu já tô... A decoração assim, né? Porque os presentes, a gente já deu os presentes ontem. Então a árvore, ela tá depenada. Ah, mas a gente pode mostrar o que a gente ganhou. Nossa, podemos, podemos. Então, gente, vamos começar com a decoração. Vocês já estão percebendo que, assim, eu tô gravando meu mozinho, já tem o Papai Noel pendurado ali, já tem Guilano, já tem tudo. Mas vamos por parte. Vai, mozinho. Eu não tinha visto aquele Papai Noel. Tá bom, gente. Vamos começar por essa paradinha aqui, que eu não sei o nome, eu acho que é um poste, né? Eu acho que é um poste. Acho que é um poste, mas tem um outro nome que eu não sei, gente. Olha, ele cai neve dele mesmo, e isso aqui é maravilhoso. E tem uma musiquinha. Muito bonitinha. Cadê a musiquinha? É isso. Temos essa guirlanda aqui, gente. Uma guirlanda diferente. Tem uma guirlanda rosa. Com esquilo. Em homenagem dos rosa. E tem uma esquila aqui que parece que o pelo aqui é um pouquinho real. Acho meio real. Mas não é de verdade. Graças a Deus, mozinho. Já percebi se fosse um esquilo, gente. Tá porque não é um esquilo. Isso aqui é de madeira, tá bom, gente? Esquilinho não é de verdade. Não é de verdade. E, ó, gente, essa parte aqui eu não entendi o surto que deu no Papai Noel. Eu acho que passou o Natal, né? Papai Noel aproveitou. Papai Noel aqui, outra ali, outra ali. Ficou cansado demais de tanto entregar presente, ó, gente. Papai Noel tudo desmaiou. Tem Papai Noel ali, tem Papai Noel aqui, aqui. Tem Papai Noel. Bem, você recorte, ó, Papai Noel. Tem Papai Noel aqui, gente, que já tá careca, ó. Tem tanto estresse que passou pra entregar os presentes. Tá pendurado. Não adianta, ó. Que isso, velho. Ele tá curtindo as velhas dele. Eu acho que ele caiu de lá de cima, lá. Com certeza, aquele ali não tem nenhum Papai Noel naquelas escadas, mas tem um Papai Noel gigante. Ó, meu Deus, é onde, mozinho? Ali. Ah, tá, agora foi mil sete. Gente, eu vou contar a história desse Papai Noel. Tinha um passado em cima dele, de carro. Peraí. Pode falar, mozinho. Não, mozinho. Tá esvaziando. O Papai Noel tá caindo, mozinho. Segura ele, mozinho, segura. Gente, então, tinha passado em cima do Papai Noel de carro. Aí, como quebrou, aí ele não queria mais funcionar. Aí, eu fiquei muito triste. Aí, meu mozinho e meu sogrinho foram e arrumaram e fizeram uma gambiarra que parece mais original do que o original. Por favor, liga ele de novo, ele tá resuzindo. Ela escreveu. Eu não acredito que ela fez isso rapidão, só pra, tipo assim, não deixar o Papai Noel esvaziar, né, mozinho? Ah, pronto. Então, a gente pode sair. Agora, a gente vai continuar o tour, gente. Ah, esse aqui não dá pra mostrar funcionando, porque só funciona à noite. Só que, ó, isso daqui é solar. Tem uma coisa aqui que liga no chão. Ah, são luzinhas, gente. Solar, é verdade. E aí, o que acontece? Ela carrega durante o dia e à noite ela liga, gente. Isso aqui fica tudo iluminado. Fica muito bonitinho, né, mozinho? Fica, fica bem bonitinho. Agora, vamos pra dentro. Entrando pela porta, mozinho, segue com a decoração, minha vida. Da vizinho. Mimindo. E aqui, já temos um globo, gente, que é, tipo assim, uma coisa que a gente sempre vê no filme e tudo, e aqui tem também. Só que esse não canta. Deveria cantar, o seu filme canta. Temos um outro Papai Noel, gente, que ele é praticamente da minha altura. É, esse é mais acessível. Não, ele é dessa altura aqui, que é o chapéu, ó. Ó, vamos lá, vamos ver. Mede aí, vem aqui no ladinho. Aí, ó, dá quase a mesma altura já, tá tranquilo, mozinho? Você já é quase do tamanho do Papai Noel. Tudo bem que esse Papai Noel por esse tamanho, ele é muito pequenininho. Na verdade, gente, o Papai Noel é só desse tamanho porque aqui é uma caixa de presente. Então, eu sou maior do que o Papai Noel. Hum, tá parecendo um foguete. Zumbum! E aqui, gente, temos um outro Papai Noel, mas é um Papai Noel diferente. Por quê? Ele não está montado numa rena. No que que ele tá? Eu acho que é um músculo. E olha, fica mexendo a cabeça, ó, espera, espera. Vai, vai. Viu? Ele mexe. Hã? E, ó, ele tem uma mini árvore de Natal aqui na mãozinha. E mais, ele carrega presente também. Só que aqui ele carrega um saco verde, porque eu acho que... O saco que ele carrega não é vermelho? Eu ia falar isso agora, mozinha. Eu acho que o saco que ele carrega é vermelho. O importante é que aqui também tem presente. O presente é roxo e, ó, sumiu o presente? Apareceu o presente. Muito bom, mozinha. Vamos pro resto da decoração. Ó, de lá, a gente vem pra cá, só que ainda tem ali. De lá... Eu devido... Eu devido... Eu devido essa mesma risada que você deu aí, viu? De lá você vem pra cá, porque aí vem pra cá e aí tem ali também, mas aqui é aqui. Mas, bom, gente, deixa eu explicar aqui a outra decoração. É um urso polar também. Eu acho que a gente gostou do urso polar, né? Tem dois urso polar. Não, a pessoa tá gostando de urso polar nessa casa. Mas, ó, esse aqui tem um pinguim. Tem um pinguim nesse daqui com uma estrela que bota aqui nessa árvore. E o legal é que aqui tem uma árvore e aqui tá a árvore de Natal. Urso polar e árvore. Esse foi o tema do nosso Natal. Nossa árvore foi diferente, gente. Foi uma árvore toda rosa que tem uns... Não é coxininho. E um esquilo. Coxininho? E não tem mais. Você não acredita o que tem aqui. O que tem aí, mozinho? Urso polar. Mentira! Nossa! E tem um porquinho escondido. Tem um... Então por que tem um porquinho escondido? Eu queria saber o que é esse abominável homem das neves aqui. Porra! Botaram abominável homem das neves no negócio. Mostra! É um urso polar em pé. É um urso polar, gente. Quando eu pensei que era abominável homem das neves, é um urso polar. O povo que gosta de urso polar. E esquilo? Tem esquilo aqui, esquilo aqui, esquilo lá. A gente não tem estrela porque a gente tem aquele lação grande. Tem estrela sim, ó. A estrela ali, ó. É que você tá baixinha, mozinho. Você não consegue ver de lá de cima, mozinho. Mas tem uma estrela ali, ó. Isso aqui foi o que sobrou dos presentes, gente. Essa parte aqui tava cheia. Sobrou presente? Eu posso pegar? Sobrou? Não. Isso aqui é da vovó. Ah! É da vovó. E, gente, aqui na dispensa, lá no fundo, o que que tem aí, mozinho? Eu achei, gente, as rena. Porque a gente também tem as rena. As rena da shopping, mas tem as rena. Essa rena tá bem estranha, viu, mozinho? Parece finis e febre. Bota finis e febre aqui, ó, pra vocês verem. Igualzinho a rena. E, gente, mas eu ia encher, pelo menos pra vocês verem. Só que eu não sei onde eles enfiaram o conector, né? Porque aqui em casa... O pessoal pode tudo aqui nessa casa, né? Sabe o doente de Natal? Aqui também tem sobre tudo. Então, gente, o que acontece? A gente tinha muita, muita decoração, né, mozinho, nessa casa? Tinha luzinha, tinha mais coisa inflável, tinha muito mais coisa. Sabe o que aconteceu? Bum! Sumiu. Não foi nem o foguete. Foi o meteoro. Foi o meteoro. Porque, assim, o Luzinha M, onde eles vão passar, eles vão fazendo furacão e as coisas vão sumindo. Então, tipo assim, gente, a gente perdeu metade da decoração só nesse mini tempo. Agora eu tô mal, vamos sair. E, gente, a gente teve essa decoração também, essa daqui. Só que ela já tá quase terminando de se abrir, né? Eu acho que é assim. Mas isso aqui foi o que? De Natal? Não, gente. Isso daqui eu ganhei uns três meses de casamento. Ô, louco! E aí a gente usou pra... Vamos pintar, porque são... São cem rosas e tudo mais. São cem rosas. Então, gente, como vocês perceberam, passou um dia pós-natal e 80% das... 80 não, né, gente? 50% da decoração já... Supe! Desapareceu. Junto com o Papai Noel. Parece que o Papai Noel veio, às vezes, deu uns presentes. Aí falou, vamos, vou pegar essas decorações aqui, vou levar junto, pra decorar lá no Polo Norte. Mas dá assim, uma decorada, né? Eles já pegaram o meu... Meus usos por lá, então eu vou levar a decoração deles e aí tá com fé. Como a da vizinha também não vai acordar, eu acho que tá acontecendo uma coisa. O quê? Acho que o vídeo tá chegando no fundo. Oh, meu Deus! Então, gente, esse foi o vídeo. Eu gostei bastante. Se você gostou, comenta aqui. Se você não gostou, comenta também. E um beijo da família Fofaquito. E até o próximo vídeo.